Fala galera, tu é curiosidade? P7 Guard aqui, tá ligado? E pega a visão, mano. Nesse dia eu tava pesquisando, descobri um site, o CS Golente. Ele é um site com design muito bonito, mas caixa que você abrir braba demais, rapaziada. Agora, rapaziada, uma parte que interessa muito vocês, como você consegue caixa grátis e também aquele manezinho a mais para jogar no site, beleza? Tudo que você precisa fazer é recarregar no site com o meu código promocional que vai estar no primeiro comentário fixado, beleza? E com ele você ganhará 10% de bônus no primeiro depósito, mais 100% de moedas do depósito no site, beleza? E além disso, você ganhará uma case ou caixa grátis para você abrir no site. É isso mesmo, rapaziada. Com apenas um depósito e um código promocional, você vai ganhar 10% de bônus mais a caixa grátis. Loucura. E galera, pode ficar tranquilo que o site é totalmente confiável, tá ligado? Aqui em cima tem essa aba, você entra, vê tudo explicadinho para você entender como funciona, tá ligado? A abertura de caixa e vê que o site é 100% confiável, beleza, rapaziada? Música 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 Bota no pará no negócio Eu tô usando a Cova, você não segue, pô! Nilba, Nilba não, Nilba, Nilba os pensamentos Boa Vou chegar com a C4 na mão, eu quero o Cova pro CT CT, eu tenho cover pro CT? Diogo mais um, Diogo mais um. Cabecinha, cabeçola. Acabou, acabou o round. Ai, Rodrigo, tira a cara, Rodrigo, tira a cara, Rodrigo. Sangue de Jesus. Mira na cabeça. Que mata se virar na cabeça. Joga pra caralho. Mais um. Rodrigo ganhou esse round, tá? Rodrigo, você matou dois, tá? Só pra te usar. Ah, os caras já tão pausando. Tá em choque? Bota aí, cadê o tá em choque? Cadê? Bota o tá em choque pra eles aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Dá o tá em choque aí. Acabou o meu tá em choque. É mágico. L de linguiça? Absoluteza. Tá lá, tá lá, tá lá. Peguei L. Tá lá, é lugar agora. Que isso, Ezequiel? Nossa senhora. Caralho, você é bom, tá? Que profissional profissional? Que isso? Que tiro esse. Você é bom, hein? Caramba, que time bom, mané. Posso pontar? Obrigado. Falasse, morri. Rapaz, esse Ezequiel joga, tá vendo? Tem time, Ezequiel? Vou te fazer uma proposta universitária aqui então. Faca, 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 anilha. Então toma então. Punk, meu queixo. Ele tá de eagle, né? Não. Isso, vai lá, dá pra ele. Isso aí. Vai, otário. Humilhamentamento. Se não for pra um milhão, eu nem jogo. Vocês vão entrar? Fiz de milk perfeito pra vocês. O Ayrton Senna é muito bom. Entendi. Ayrton Lucas. Caralho, tirou meu... Fez o reflexo e o disfarço, pai. Vai com sua cabecinha. Cabeça embaixo. Toma. Dois, dois jungle. Ai, mano. E eu ganhar, mano. Mais um, mais um. Jesus. Ah, tá frisando legal, mano. Que doideira, mano. Minha tema também tá. Não, não. Acho que tô com o punho até hoje. Se não, nem vem. Nossa. Puta que pariu. Que tristeza. Pissão ruim. Tá heavy. Tá heavy. Tá heavy, bota. Menino 90. Perfeito. Falta a mão. Raul de uma arma. Venda. Arame 4. Arame 4. Esse tava pra liga, pô. Ele quer dizer. Tava, mano. Muito tempo atrás. Voltou pra onde? CT, CT, CT. Ah, vou ficar daqui mesmo. Voltou pra mim? Não, tá. Fechado. Fudeu-lhe. Ah, vou CT do CT não. Ai, ai, ai. A calzinha foi a que eu tive há muito tempo atrás. Eu falei ainda. Tava pro L há muito tempo atrás. que não me aviso de tudo. Tinha um tiro fácil, velho. Não dá pra morar hundar não, velho. Meu reflexo tá uma merda, velho. São três, né? Achei que era dois. Olha isso, mano. Olha o tiro que eu tô errando, velho. É, mano? Não existe isso aqui hoje, velho. Isso aqui pariu, velho. Minha, tu tá morto. Tô errando um tiro muito fácil. Tô vendo meu peru como é que tá. Tô ficando doido, então. Cabecinha passou areia. Peguei areia. Peguei em cima da areia. Cabecinha agora. Boa, boa, boa. Janela, minha daço. Janela. Janela pro jungle. Minha daço. Boa, Patrícia. É isso aí, caralho. Perfeito, olha lá. E aí? E aí? O que foi plantado? O que? O que é seu nome? O que é seu nome? Eu matei alguém? Levou o HS1 Todo mundo pode vir Ai caralho 2x2 Sombra 1 Sombra Sombra 1 3 balas Ai caralho, nice Começou a musica agora Boa Só o Lucas vai salvar esse armário A gente deve estar alagado Morreu Boa, matou o miado Tem mais um miado, palácio Por aqui Não, tava palácio Mano, tinha um pra cá Eu acho que amanhou os dois Eu DGS nos dois Mas eu não tenho certeza Tô achando que tem pro tetris Tô achando que tem pro tetris Tô achando que tem pro tetris Viado Eu, cai ligo aqui Patris Que van, tá no mercado Mercado Que isso, Rodrigo Que call é essa, cara Queimou Opa, tem que tomar Caralho Não, mano Defuso direto Essa porra Defuso Hit Boa Que callzinha Foi braba Tá Mas esse daí Que vem Como é que vem É a mesma coisa Ele vem pra pegar o terceiro ainda Caralho Caralho Que tem spam Não, tá no caso Left Já era pra pegar Porra, sem bala As duas armas estavam sem bala Entendido, eu fico na liga aqui Acho que é a block bem Pera aí, no peso Caralho mais, entrou Entrou, entrou Calma, calma, calma Mais Caraca moleque Caraca moleque, que dia Que isso Liga Não, é liga mesmo Tá entrando lá Passou um já Boa, tá pra jungle Boa Caralho, Ezequiel me fudeu de uma forma Que a gente nem entende Ai meu spray ta muito ruim em todas as armas Não pode jogar standoff não Eles mocaram uma B né Caralho mesmo isso Mano, é B veado Caraca Mercado já Pegou na base deles É incrível veado 4x3 rapaziada, bora Peguei tapete Peguei tapete Redone Redone 1x1 Tapete Boa Boa Nice Caralho, bora Fiquei de cabecinha Vou fazer uma lotagem Vai ter a vantagem 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 Vai ter Meu Deus Fogo de AWP Morreu fogo Tem nem 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 Liga morreu Pode levantar, pode levantar Cabecinha Eu acho que tá rafado Baixa a cabecinha Ah, ele varou tudo Quero fazer uma HE nele Caraca, os cara falou rápido Não sei agora Toma Eu acho que dei peregrina A cabecinha Duas balas Uma pra cada Sabe do outro? Não Não Pode estar curiosado Caralho Caralho Ai meu Deus É muita paciência Que tem que ter Meu parceiro Dois daqui Pega a primeira Alguém Bocou bem pra caralho Sangue de Jesus Cabecinha Cabecinha Cabocinha Cabocinha Minha Meu Deus Jogou muito CT 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 Jogo Jogo em CT Calma, calma, calma Tem 40 segundos Menos de 90 Jogo Jogo Boa Boa Nice Caralho Caralho Puta Mano Não sei o que aconteceu Que essa smoke Foi para a heroia ali não Caralho Ótelico Errou a smoke mais fácil De todos os tempos Mas eu fiz o bagulho certinho Não sei o que aconteceu não A smoke passada ficou certa A jungle ficou certa E a cabecinha toda aberta Mano, eu fiz igual sempre Eu sempre faço cabecinha E farolho Uma novinha Você leva minha brisa Tirar minha camisa Menina Desce toda bonita Novinha Você leva minha brisa Sabe que pode contar Por isso que eu la conto Sabe que posso pagar Por isso que eu la conto Tchau Tchau